A Operação Lava Jato cumpriu 25 mandados de busca e apreensão aqui em Sergipe, no Rio e em São Paulo. A investigação apura se uma fornecedora de navios pagou 40 milhões de dólares de propina por um contrato com a Petrobras. Em Sergipe, o cumprimento dos mandados judiciais aconteceram nos escritórios da CELSE, as centrais elétricas de Sergipe. Segundo a Polícia Federal, a empresa não possui nenhuma relação com a investigação e só foi alvo porque um dos investigados é conselheiro da empresa e os agentes federais queriam ter acesso aos computadores dele. Nesta fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal investiga um suposto pagamento de propina por uma empresa de navegação marítima em contrato firmado com a Petrobras. O contrato foi assinado em 2011 e está vigente até hoje. Um dos mandados foi cumprido neste condomínio de Casas de Lux, no Itaian Gás, Zona Oeste do Rio. Não há mandados de prisão nessa fase da Lava Jato que investigam uma contratação bilionária feita pela Petrobras para o fornecimento de navios lançadores de linha que atuam em alto mar, em águas com profundidades de até 3 mil metros. As investigações partiram da colaboração premiada de lobistas que atuavam junto a funcionários da Petrobras e agentes políticos com influência na estatal. Há indícios de que a empresa de navegação marítima Sapura contratou intermediários e operadores financeiros que pagariam propina para participar da licitação da Petrobras e obter informações privilegiadas da estatal. Segundo o Ministério Público Federal, os operadores financeiros receberiam pagamentos em contas bancárias mantidas em nome de offshores e transferiram parte dos valores a dois autos executivos da Sapura. A atual fase investiga crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção em contratos entre as empresas que chegariam até quase 3 bilhões de reais. Os dados foram cruzados com informações de autoridades holandesas que também investigavam empresas estrangeiras vencedoras da licitação da Petrobras e que depois ainda subcontrataram a companhia holandesa para execução do serviço, que era representada por um dos empresários brasileiros investigado e que teria realizado pagamentos ilícitos aos envolvidos. Olha, a Lava Jato devia abrir um escritório aqui, aqui em Sergipe, os promotores de justiça que investigam o roubo de dinheiro público iam ficar horrorizados.